E aí galera do canal, NiceGamesPL aqui, quem fala é o Petrolima trazendo mais um vídeo pro canal. E dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo desta série de desafio dos 7 dias na selva. Já estamos no quinto episódio, mas o último episódio eu errei um pouquinho e esqueci de abaixar o áudio do jogo, então foi mal aí pessoal. Já vai deixando seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário no final do vídeo porque me motiva bastante. E bora pro vídeo porque hoje tem mais de templo, só que mais silêncio. E aqui pessoal, já estou viajando aqui, só que ele não está indo porque ele está nauseado, faminto. Mas não é assim mesmo, filha, eu vou ter que te teletransportar. Aqui eu tive que teletransportar todos os dois, né, já que os dois estavam me irritando demais. E é que agora ele está sendo atacado por abelhas, vespas, não sei. Mas por mim, pelo menos, né, ele aprende alguma coisa para que eu não precise utilizar os cheats. Aquela eu coloquei ela para cortar as linhas de com a mão mesmo, para prender logo de uma vez. Olha em local de escavação ali e eu quero ir para aquele outro local ali, pessoal. Eu vou salvar aqui, né, e já volto. Aqui pessoal, ela já carregou e está dizendo, de repente preguiças. Preguiças. Vamos lá, segundo. Porque nós temos habilidade, nós vamos usá-la. Encontro com a preguiça, parece que deu certo aí. É, deu certo esse encontro. Vamos até o templo. Vamos levar a Natália e o Celso. E vambora para o templo. E aqui pessoal, ela já está aqui conversando e tendo uma relação romântica aqui com o novo amigo dela. Já coloquei aqui ela para tentar ter um bebê como parceiro dela, porque já está na hora de nós explorarmos um pouco Selva Dourada do The Sims 4 Aventuras na Selva com um bebê. E nós vamos ver as roupas dos bebês e tudo mais, né, já que é muito legal. E daqui a pouco eu já volto pessoal, porque vocês já conhecem a animação do Boba na Moita com o The Sims 4. Juntos a galera. Voltando aqui, vamos dar uma conferida aqui por aqui. Ali no canto eu sei que tem, tem que ter. Procuro uma pilha aqui para cavar. Tem que ter alguma pilha. Que eu me lembro do episódio passado que tem uma pilha por aí. Aqui. Apareceu uma agora. Então vamos estabelecer um local de escavação, já que, né, dá para escavar em conjunto e escavando em conjunto. Nós conseguimos bastante recompensas. Que pena que ele não veio. Ao invés dele vai vir aquele homem. Provavelmente. E vamos ver se nós encontramos uma daqueles artefatos antigos, né, de Zazató e outras coisas mais lá dos artefatos para que a gente amaldiçoe. E aqui pessoal, eu resolvi cortar o vídeo, né, porque senão ia ficar muito longo. Já coloquei todo mundo para vir para cá em conjunto, para que nós possamos explorar um pouco mais o templo. Só que agora, né, muito melhor. E o templo já foi eletroizado. Para vocês que estiverem aí tirando suas dúvidas. Já está aqui a Natália examinando o templo. Eita, poxa, até aqui é porque aqui ela está ao lar livre. Até aqui a coitada. Mas pelo menos ela estava com a risca de morcego. E até aqui ela foi atacada por morcegos. Vamos continuar logo examinando isso aqui. E vamos ver se nós encontramos alguma coisa aqui. Só tem uma. Tomara que seja isso, né. É meio imoral, mas é o certo. Assultamos a pedra e ela simplesmente destrava as armadilhas do templo. Tem algumas plantas aqui. E vamos aqui fazer alguma coisa, né. Vamos colher tudo. Já que nós podemos levar para a nossa viagem. Maçã, banana e outras coisitas mais. O que é que ele está indo fazer? Ah, ele está indo ver os esqueletos. Mas, meu filho, não vai ativar nenhuma coisa não. Se você não quiser, será atingido por um dardo envenenado. Não é. Aqui já tem uma pilha de escavação. Vamos colocar a nossa arqueóloga para escavar. Tinha outra aqui, mas, né. Nós já sabemos que não é esse. Se não quisermos que a Eliana... A Eliana não morra. Encontramos aqui uma caveira. Vamos ver o que dá para fazer com a caveira. Ela automaticamente parece que ela começa a bater o tambor. Tambor entre aspas, né. Bater no esqueleto dela. Vamos dar uma saudação local aqui de Selva Dourada para a guardiã da Dumba. E aí, tá, Natália? Gostei dessa animação. Como a animação do trailer já dizia, né. Bem legal essa animação aí. Mas, vamos seguir nossas vidas adiante aqui do templo. Vamos aqui colocar logo ele para escavar em conjunto. E vamos ver aqui se nós encontramos alguns fósseis. Algumas coisas. Artefatos. Base de artefato. Porque eu acho que é isso que nós precisamos. Para completar e fazer logo uma maldição ou um encantamento. Ai, o Celso já está me irritando já. Que toda hora eles estão sendo atacados por moscas de fogo. Daqui a pouco já acabam minhas coisas. Vamos logo colocar ele aqui para apagar o próprio fogo. Já que ele vai começar a se queimar, né. Pronto. Tá tudo bem. Agora vamos nos banhar, né. Toma banho de cachoeiras em garrafa. E depois você vai fertilizar aí por algum canto. Qualquer coisa do tipo. E voltando aqui pessoal. Já coloquei a Eliana para examinar e ela de repente já achou que era certo aqui. Já estava ali. Ela pegou em flagrante. Ela pegou a Natália em flagrante. Com o seu namoradinho. Coitada. A Eliana foi abençoada. A atingiu nível 6 da habilidade de arqueologia. Então vamos aqui. Eu acho que já estamos quase no fim do templo. Vamos logo vir aqui em conjunto. Esse é um templo que foi aleatrizado bem com o clima de vegetação mesmo, né. Porque até dentro do templo é um templo bem abandonado. Literalmente. Porque está bem sujinho e cheio de folhas. Vamos colocar ela para examinar aquilo enquanto o Celso examina isso. Para a gente ver. Comendo por dois. Então a Eliana engravidou. E eu nem estava mais me lembrando disso. E ela vai dar a grande notícia ali. E ela está com o sol na cabeça. Muita gente estava dizendo que era a chegada de The Sims 4 a estações. Mas eu não acho nada disso. Porque é uma cultura que tem o povo de Selva Dourada. Que cultiva o Deus Sol. Ou seja, não tem não. Mesmo ela grávida. Eu achando que quando ela ficasse grávida as tormentas iam acabar. Ah não, ele está lá longe. Então nem vá, minha filha. Nem vá. Oxi, pensei que ele estava lá perto de vocês. É esse que não vai ser, né. Mas. Está tudo bem. Ela está sendo atacada por Vespa de Fogo. Vamos colocar a mão aqui. Para a gente ver o que vai acontecer. Ah, finalmente. Conseguimos entrar aqui. Desativou as defesas do templo. E vamos vir para cá em conjunto. Parece que nós temos mais uma defesa ali. Dessa vez é de fogo. Nem vou tentar passar. Para que ninguém se queime aqui. Então, Adriana. Já vamos adiantar logo tudo aqui. Para que nós possamos encontrar logo o tesouro. E eu acho que neste episódio nós ainda não vamos explorar as coisas do artefato, das bases, das delíquias. Só no próximo episódio, já que não encontramos nada. Nada, nada nós encontramos. Aqui nós temos três opções só. Ela só descobriu que uma não podia. Então, vamos aqui na... Vamos aqui na de baixo. Não deu certo, mas tomara que ela não seja acertada por um dardo flutuante ou nada do tipo. Hum, é clarão. Ai meu Deus, a mulher sujou, se molhou as calças. Então, vamos aqui elogiar entalhas. Não creio que vai ser insultar a pedra desmoronada. Ah, sim. Dessa vez sim ela, né? Ganhou a noção e parou de ser inocente. Porque daquela vez para desbloquear as defesas foi insultando. Que eu nem imaginava que ia ser insultando. Eu já estou aqui com um inventário muito cheio, muito acumulado. E dá até preguiça de ver essas coisas muito cheias e bagunçadas. Porque, né? É examinar todas essas coisas bem difíceis. Vamos aqui. Então, já chegamos aqui. Então, vamos vir para cá em conjunto. Eu não vi nenhuma daquelas animações todas do trailer. Onde todo mundo reage quando pegam um tesouro. Não vi nada disso. Mas vem aqui a Liana. E é claro, a Natália vai no coisa maior. Já que a Natália foi a que explorou mais. Exploração do templo concluída. Aí nós vamos examinar por fora. Olha ali o que o outro está fazendo. O outro está indo embora. Natália Azevedo foi abençoada pela bênção do esqueleto. A Natália finalmente virou um esqueleto. Natália foi abençoada pelo esqueleto. E parece que ela vai ficar assim durante algumas horas. Não vai ser durante dois dias, né? Já que estudar histórias perceptivas. Deixa eu ver. Não tem nenhuma opção a ela automaticamente. Como se fosse um objeto mesmo. Ela nem aparece ali a interação dela batendo os esqueletos no esqueleto dela. Que coisa sem sentido. Então, vamos ver aqui o que dá para a gente explorar com o esqueleto, né? Não sei se tem alguma coisa de nova. Mas vamos viajar aqui com todo mundo. O Sérgio nem precisava ir, né? Já que ele não está ajudando em nada aqui. Mas vamos lá. Esse templo dessa vez foi bem grande. O Sérgio está indo para lá agora. O que é que a Selma estava fazendo? Estava traindo a Eliana, foi? Ficou concentrada. Toda vez que eles chegam na entrada, eles ficam concentrados. Vamos viajar aqui agora. Eu amo ver essa paisagem de selva dourada. É muito bonito. O preço não é tão bonito, mas a paisagem é muito bonita. Aqui, ó. Tudo bem são dos ossos, de ser um esqueleto. Ela realmente está precisando de tomar um banho. Muito, muito, muito. Uma faca não autenticada. Não entendi ainda essa coisa de faca, né? Mas está tudo bem, já que não é uma faca. E esse negócio aqui, eu acho que nem sei se nós vamos, né? Explorar isso aqui, já que nem com chute esse negócio abre. Isso. Parece que fica dizendo que nas próximas férias ele vai se abrir. Mas eu já tentei para mostrar para vocês e não funcionou. Então é isso, pessoal. Este vídeo vai ficando por aqui. Fique com esta linda imagem de um esqueleto dançando. latino, algo do tipo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário. Se você não viu algum vídeo desses que está aparecendo na tela, clique. É muito legal. Assista o Desafio dos Sem Bebês e assista a primeira parte desta série. Valeu. Fui. Vem série nova aí no canal. Tchau, tchau, tchau.